Galera, se você não segue a casemode.br, eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês seguirem lá no Instagram. Galera, esse vídeo que vocês estão vendo agora é de uma semana atrás. Então, uma semana antes da gente fazer o vídeo aqui pro YouTube, eu já tava mostrando pra vocês como que tá, né, o Airflow da casemode do Counter Strike. A gente sempre posta um pouquinho antes lá no Instagram, pra vocês dar ideias, ajudar um pouquinho no projeto antes dele chegar na versão final, né. E tá aqui a versão meio que final, tá um pouquinho diferente, né, porque a gente fez mais coisinhas que eu quero mostrar pra vocês. E galera, o principal que vocês já devem estar olhando aí, alguns já estão meio que torcendo a nariz, outros não estão ligando tanto, é as fãs da parte de cima, né. Lá no vídeo do Instagram, a gente colocou as fãs na parte de dentro. Não que não dê, dá pra colocar, só que vai ficar muito, muito próximo à placa-mãe. Nas placas que eu testei, não bate, mas pode ser que alguma placa-mãe acabe batendo ali nas memórias, ou no P4, ou no P8. Então, eu não quis arriscar, coloquei na parte de cima. Esse é o problema, né, de ficar recortando o gabinete antigo pra fazer case mode, por quê? Eles não têm uma boa construção em espaçamento, né, pessoal. Eles não eram pensados pra você colocar fãs na parte de cima. Esse gabinete nem era pensado pra ter fãs, vamos dizer assim, né. A gente que adicionou três fãs na parte da frente e duas fãs na parte de cima. Aí alguns de vocês falam, mas Paulo, você já deveria ter aproveitado, aumentado e blá blá blá. Eu deixei no máximo, pessoal. Se vocês olharem, ó, já tá até pra cima que eu consigo enfiar minha unha aqui, ó. Então já tá no máximo que eu poderia colocar. Se eu quisesse deixar maior ainda, sei lá, mais um dedo, aí eu teria que refazer essa estrutura. Então eu teria que pegar essa chapinha aqui, ó, substituir por uma chapa maior e a parte de trás teria que fazer mais um dedo aqui, mais ou menos, de espaçamento. Que não seria problema, mas daí ficaria mais alta, daí eu teria que puxar um pouquinho mais pra frente. Ixi, daria um trabalho. O Double Nick, que é um dos maiores canais aí de construção de case mode na internet, né, ele tá meio desanimado. Volta Double Nick, coloca aí, galera, volta Double Nick. Ele refaz do zero, pessoal, ele usa só a plate dos gabinetes e reconstrói toda a estrutura. Por quê? Bem mais fácil, cara, bem mais fácil. É o que a gente vai começar a fazer logo, logo, porque a gente pensa num projeto e acaba mudando o projeto ao decorrer, né, da customização, porque não dá certo algumas coisas que a gente pensou. Como as fãs, né? A ideia não era ser as fãs na parte de cima e sim na parte de baixo. Mas ainda dá, só que eu tô com medo que pegue na placa mãe, tá? Bom, como a gente vai colocar agora na parte de cima, a gente vai entrar em contato com a X-Core Studio, o do nosso amigo Gustavo. Eu vou pedir pra ele fazer uma grelhazinha, né, do terrorista e do CT pra proteger. Senão vai, se alguém enfia o dedo aí ou derruba alguma coisa, acaba quebrando a hélice, é perigoso, né? Então o ar aqui tá saindo, vai ser duas fãs puxando o ar quente de dentro, jogando pra fora. E aí vai ter duas grelhazinhas aqui, do CT e do TR ali, protegendo caso caia alguma coisa. Três fãs na parte da frente, puxando o ar de fora pra dentro. Vamos usar uma telinha que a gente pegou lá na Pega Import Tech. Eu só tenho essa aqui, pessoal, mas eu não sei se eu vou deixar essa, porque... Tá vendo? Ela ficou bem estreitinha. Eu gostaria muito que fosse essa daqui, ó. Essa largura, só que com esse comprimento, tá vendo? Eu vou ver se a Pega Tem, se a Pega Import Tech não tiver, eu vou ver se eu encontro essa telinha pra comprar. Daí eu faço. Essa telinha mesmo vai ficar aqui na parte de dentro, pra proteger um pouquinho, né? Ah. Ai, ai! Calma aí, galera, que eu não coloquei certo. Ai, ai! Calma! Ai, meu Deus do céu, calma aí. Ai, meu Deus do céu! Calma! Ah, tá pegando... Ah, entendi, entendi. Tá pegando... Tá pegando aqui... Ai, calma, calma, eu sei o que tá acontecendo. É que eu não organizei o cabo, tá vendo? O cabo meio que pegou. Mas ela acha que vai ser super simples. É que o cabo não vai ficar ali. Eu vou fazer um furo, né? Pra ele sair aqui por baixo, ó. Tem aqui já, mas eu vou fazer uma coisinha melhor ali. Bom, vai ficar uma grelhazinha ali. Grelhazinha não, vai ficar a tela pra proteger, né? A poeira, pegando o ar de dentro, jogando pra fora. E duas telinhas aqui que a gente vai pedir pra X-Core fazer do CTTR. E aqui a gente vai colocar a tela. Só que eu vou tentar pegar a mais larga, tá? Aí. E essa daqui, que a gente pegou também lá na PGA Import Tech, vai aqui embaixo na fonte. Só que colada lá, né? Porque ele tem imã. Tem imã aqui, tá vendo? Então ela gruda. Vou colocar pra vocês verem. Ela gruda tranquilo, tá vendo? E aí vai ter a proteção, né? De entrada de poeira. Tanto na frente, quanto em cima, quanto embaixo. E aí as grelhazinhas CTTR pra proteger. Bom, alguns de vocês não estão gostando, mas é o que tem pra hoje, né galera? Eu não quero realmente aumentar o gabinete. Senão ele vai ficar muito alto. Daí eu teria que puxar um pouquinho pra cá também. E aí foge um pouco do nosso projeto inicial. Enfim, acabei então colocando um pezinho fake aqui, né? E a gente fez esse detalhezinho dos dois lados. Aqui eu não fiz ainda porque eu estou montando. Mas vai ter dos dois lados. Aí depois a gente vai pintar, a gente customiza. Isso aqui vai ficar legal pra caramba. A cor ainda a gente não descobriu. Mas tudo indica que vai ser preto e laranja mesmo, com os detalhes em branco. E a gente tem o pezinho aqui também, com o mesmo nível de detalhe, né? Tá vendo, ó? Aí, pessoal, a gente vai colocar a chapa acrílica por dentro. Vai ter a peça e o cover. Não sei ainda se eu coloco RGB. Tô conversando lá com a X-Core Studio pra gente fazer caixinhas aqui, onde planta a bomba pra esconder o SSD dentro. Vou fazer uma platezinha ali na parte de trás. Enfim, muitas coisas pra gente fazer ainda. Mas o que vocês acharam até agora? É a hora de vocês descerem aí nos comentários, caso vocês queiram alguma coisa que eu não coloquei ainda. Se vocês não gostaram, é a chance de vocês falarem que não gostou. Ideias novas. Ó, eu não gostei disso. Faz isso que é mais legal. Que dá pra mudar. A gente ainda não entrou na parte de pintura, né? Depois que eu entrar na parte de pintura, aí eu não mexo mais. Porque, nossa, daí daria muito mais trabalho. Por enquanto eu posso ainda modificar o que eu quiser. Ah, outra coisa. Esse pezinho a gente vai revestir. Adivinha o que? Com MDF, tá? Ele tá muito fininho. Eu não gostei. Eu quero revestir ele. Deixar um pouco mais espaçado aqui, né? Porque tu tem um dedo. Mas eu quero deixar um dedo mais largo. Então a gente vai dar uma melhoradinha ainda, tá? E a frente, pessoal? Não vai ser essa frente, tá? Não vai ser uma frente reta assim também, não. Vai ser uma frente meio que oval descendo aqui. Com mais ou menos um dedo também de espessura pra entrar o ar. Só que vocês vão ver que da hora que ela vai ser. Vai ser a última porque a frente vocês vão achar incrível, tá? O que vocês acharam? Acompanha então a entrada e saída de ar, né? O fluxo de ar que a gente fez. Como eu fiz, né? Essa entrada e saída de ar. E como eu fiz os pezinhos. E deixem nos comentários caso você tenha alguma ideia que eu não pensei. Ou alguma coisa que vocês não gostaram pra gente consertar. Beleza? Acompanha o vídeo então. Bom galera, pra essa case mode eu quero trabalhar com 3 fãs na parte frontal, né? E 2 na parte de cima. Então 3 fãs puxando o ar pela frente. E 2 fãs jogando por cima o ar quente. Porque o ar tem a tendência de subir, né? Bom galera, a gente vai ter que fechar essa parte da frente. Porque ela é extremamente aberta. A gente até poderia fazer algum suporte ali de ferro. Só pra parafusar. Mas vamos fechar. Depois a gente recorta ali os formatos das fãs. Eu fui no serralheiro pedir uma chapa galvanizada de 41 por 18. Ele me deu essa chapona grande. E galera, é só você chegar em uma serralheria próxima da casa de vocês. E pedir, né? Uma chapa de galvanizado que eles usam pra fazer calhas. Se for o tamanho aí de 18. Geralmente, né? Vê certinho como a treina o computador de vocês. No gabinete de vocês. O meu aqui deu 18 de largura por 41 de altura. Acredito que eles não vão nem cobrar, né? Porque essas chapas eles sempre acabam tendo retalho. E aí vocês pedem e façam igual eu aí, ó. Recorta ela 18 por 41. Ou até mesmo ele já pode cortar ali pra vocês na medida certinho. E a gente vai utilizar uma broca 1 oitavo. É 1 oitavo. Da outra vez eu falei errado, né? Então uma broquinha 1 oitavo. E os rebites que eu tô utilizando, né? Os rebites pra essa broca é de 4 milímetros. Então você compra uma broca 1 oitavo. E rebites, né? De 4 milímetros. Ou então pede rebites pra broca de 1 oitavo. Eu vou furar vários furos e eu vou colocar vários rebites. Lá na case mode do Free Fire, a gente até colou com massa Maxi Huber, né? O problema, pessoal... Ah, do Free Fire e também do Justiceiro. O problema é que daí você tem que trabalhar com várias massas pra meio que cobrir essa Maxi Huber. Então dessa vez eu vou trabalhar só com rebite mesmo. Só que o rebite, ele é... Mesmo eu peguei o perfil baixo, né? Que ele é pequenininho. Ele é um pouco maior do que as chapas galvanizadas. Então vocês estão vendo agora que eu peguei o martelo e tô marcelano pra tentar o máximo possível esmagar ele. Quanto mais você conseguir bater, mais ele vai amassar. Só que a parte de dentro eu vou colocar depois, como eu faço sempre, né? Uma imagem recortada ali do CS pra esconder os rebites. Agora, a parte de fora, eu não sei o que eu vou fazer ainda. Eu não sei se eu vou colocar uma telinha inteira, daí essas bordinhas aí vão ser escondidas pela telinha. Ou se eu vou colocar só a telinha por dentro, daí vai aparecer os rebites na parte de fora. Se for aparecer os rebites, eu acho que eu vou passar massa, lixar pra esconder eles. Eu gosto de esconder cabeças de rebite assim. Por mais que o rebite não seja tão feio, né? Eu prefiro esconder eles. Enfim, depois a gente vê isso aí no processo de pintura. Agora, pessoal, a gente vai estar colocando as três fãs que a gente pegou lá na Pega e PowerTech. Galera, é as fãs mais baratas que eles têm lá com RGB, né? E, gente do céu, me surpreendeu, né? Pra quem acompanha lá casemode.br, eu falei super bem nessas fãs da Aerocool. É a Frost 12. O RGB que ela tem, ela é cor única, né? Então não vai ficar trocando. Mas ele é bem suave. Não é aquele RGB que dói os olhos, sabe? Quando você fica olhando direto pra luzinha de LED. Ele é escondido por dentro das hélices. E é muito bonito o RGB, sabe? E é barato. A gente pegou lá na Pega e PowerTech. Pegamos cinco fãs, né? Que a gente vai colocar três na parte da frente e duas na parte de cima. E eu aconselho vocês que estão procurando uma fã barata, né? Baratinha, com RGB, que tem uma boa CFM. Depois eu vou fazer review, né? Dessas fãs pra vocês verem como elas são boas. E aí ela é um padrão um pouco diferente do que a gente pegou lá pra casemode do Justiceiro, que não chegou ainda, mas que é um pouquinho diferente também pras fãs que a gente pegou do Free Fire. Mas essa daqui, pessoal, vai ser mais interessante porque eu vou conseguir abrir ela pra customizar, tá bom? Então fica ligado no canal. E obrigado, pessoal, da Pega e PowerTech pra essas fãs aí que foi sensacional. Deu certinho o projeto, tá? E a mais barata que eles têm lá no site. Bom, como eu coloquei as fãs, desenhei, vi certinho onde elas vão ficar, tá vendo? Ó, agora eu vim com uma mini esmelhadeira e cortei. Mas vocês conseguem com o alecate de cortar chapas galvanizadas, que eu vou deixar na descrição. Custa 38 reais, vale a pena quem tá fazendo aí projetos, comprar esse alecate, porque vocês conseguem cortar. E chapas galvanizadas vocês conseguem em serralheiros aí próximo da casa de vocês. E agora com o limatão eu vou tirar essas rebarbas pra gente marcar as furações. Galera, é o seguinte. Eu sou muito chato, coisa torta, né? Então eu vou tentar o máximo possível deixar retinho. Vai ficar muito padronizado. Então caso eu venda essa case mode pro Nathalie Sati, eu acho que ele não vai querer não. Porque ele quer gabinete preto. Ele já falou várias vezes que quer uma case mode preta. Mas case mode preta seria justiceiro, seria COD. CS é um pouco colorido, né? Então vai ficar pra mim por enquanto. Depois eu acho que eu vou fazer um sorteio. Então caso se alguém ganhe essa case mode futuramente, vai ser fãs de 120mm e não vai ter entrada pra watercooler, tá? A ideia era ter o watercooler na parte de cima, mas daí teria que ser o watercooler fora. Ah, não vai rolar não. Então vai ser só pra aircooler mesmo. Então eu vou colocar três fãs de 120mm na parte da frente, com as furações meio certas. Então eu não vou abrir essas furações pra regulagem, sabe? Um pouquinho mais pra cima, um pouquinho mais pra baixo, um pouquinho mais pro lado. Vai ser furações únicas. Então eu peguei um palito de sorvete... De sorvete não, um palito de churrasco. Um palito de churrasco. É que eu não faço churrasco, eu sou vegetariano, né? Então eu peguei esse palito de churrasco, molhei na tinta e coloquei certinho. Por quê? Com a caneta, com o lápis, não fica 100%. Não fica ali a marca certinha pra você ver certinho que é ali a marcação e eu não quero furar errado. Então com o palito de churrasco mais tinta, eu consegui marcar certinho. E agora eu tô colocando as fãs, né? Pra gente desenhar a parte redonda. Não precisaria, vamos dizer assim, mas eu quero deixar visivelmente bonita também. Então agora a gente pega o alecate, né? De cortar chapas galvanizadas e a gente arredonda essas partes pra ter uma maior entrada de ar, né? Isso é ótimo pro fluxo de ar. E também esteticamente, não fica essa chapa reta. Mas se eu quiser deixar reto também, ficaria legal. A do Free Fire e também a do Cloutirra, a gente não fez desse jeito. A gente sempre fez os três furos. Que também pode ser uma ideia válida, mas dessa vez eu resolvi fazer essas orelhinhas pra parafusar ali no meio, tá vendo? Então eu achei que ia ficar legal pra esse projeto que fica também parecido, né? Com o que a gente fez ali em cima das duas fãs que vão exaustar o ar pra fora. E galera, a gente vai ter que apelar pra uma mini esmerilhadeira com uma pedra ali de lixar, né? Pedra de esmerilhar. Porque ficou muita rebarba. E essa parte a gente vai colocar a mão, a gente vai manusear isso aí depois com as fãs, pra tirar as fãs pra limpeza. Então não pode ficar rebarba, senão acaba se cortando, né? Então vamos lixar bem aqui com uma mini esmerilhadeira e depois acertar também com a lima de... a lima de... meia cana. Eu sempre falo meia lua, mas o certo é meia cana. Eu vou deixar na descrição tanto a lima de meia cana quanto o alicate, né? E cortar chapas galvanizadas pra vocês... se vocês quiserem comprar pra fazer o projeto de vocês, beleza? Então agora é só acertar esses... esses... esses formatos circulares porque nunca fica 100% na tesoura, né? E agora com o limatão a gente consegue deixar certinho. E galera, agora a gente vai fazer os pezinhos. Os pezinhos... eu não quero usar o pezinho tradicional. Muita gente não vai gostar. Quando eu sempre... quando eu mudo de pezinho nas case modes sempre tem uma galera que chora. A galera meio que padronizou com o pezinho normal, né? Então toda vez que eu mudo o pezinho eu passo por um pezinho meio exótico a galera não curte. Esse pezinho ele vai formar um tipo de um U, né? Um Uzão. Então... Ah, não sei. Eu vou arriscar. A gente vai fazer. A ideia é ficar bonito. Depois a gente vê se ficou bonito ou não. Se não ficou bonito a gente tira e coloca o pezinho tradicional, tá? Mas eu quero fazer um pé diferente. Então eu peguei uma chapa de ferro. Essa não é galvanizado, tá? É uma chapa de ferro que eu encontrei aqui. Nem sei do que é essa chapa de ferro. E eu tô medindo a base do gabinete, né? Que dá 18 centímetros mais dois dedos pra gente conseguir envergar ele dos dois lados, né? E depois parafusar e colocar ali no gabinete. A minha morsinha quebrou. Eu preciso comprar uma morsinha nova. Eu quero comprar uma morsa boa agora. Então eu fiz aqui nessa chapa de ferro mas sem problema nenhum. Tá vendo, ó? Eu já consegui dobrar um lado depois eu vou dobrar o outro lado pra colocar nessa parte de baixo. Eu não quero muito alto também, tá? Depois eu vou revestir com o MDF mas eu não quero muito alto pra não ficar também feio porque se ficar muito alto vai ficar meio estranho, tá? Então eu acho que é mais ou menos isso os pezinhos da Case Mode. Bom, pessoal. É isso então. Espero que tenha gostado. Quem gostou deixa aquele like se inscreve aí no canal. Semana que vem sai mais um vídeo aí com esses detalhes aí já meio que finalizados. Eu vou dar uma olhada nos comentários que vocês deixaram aí de ideias e a gente vai modificando aí também um pouco ao conforme do feed de vocês, beleza? Fico por aqui a gente se vê no próximo vídeo. Fui, falou e até mais. Tchau! 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 Tchau!